Jornal da Manhã. Na Mira do Cleiton. Apoio, Autoelétrica Bom Jesus, AD, Algodão Doce, Produtora Medeiro, áudios, imagens, e carros de som. Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Funerária Central, Placar, Comunicação Visual, painéis, adesivos, fachadas, ACM, letra caixa, telefone, nove 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 cinco dois zero oito zero nove. Distribuidora e mercearia resenha, refrigerante, destilado, cerveja e carvão, fone nove nove quatro quatro setenta noventa e sete. Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções, Eclipse Net, Assistência Técnica, Estúdio Cris Tavares, e bom, frangos assados todos os domingos. Casa das Antenas, agora fazemos trabalho de cerca elétrica. Secretaria de Saúde e nesse momento vamos conversar com o pastor Pedro Lima, presidente do Conselho Municipal de Saúde, saber como foi os trabalhos e o que ele pensa para dois mil e vinte e um sobre o Conselho aí de Saúde do município de Mirassol do Oeste. Bom dia, Cleitos, bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer sempre poder nos dirigir à população de Mirassol do Oeste e principalmente para dizer das atividades do Conselho Municipal da Saúde, as atividades que temos desenvolvido no decorrer deste ano, apesar da pandemia e por força do decreto também a gente ter realizado poucas reuniões, né? Mas dentro do possível a gente tem se esforçado para fazer o melhor para a nossa população. O Conselho também teve aí uma participação direta para fazer aí o centro de convite para atendimento da população, né, pastor? Com certeza, sim. Foi um engajamento muito maciço aí por parte do Conselho Municipal da Saúde, deliberando, também oferecendo algumas sugestões e isso foi muito bom, reforçou bastante e ajudou até mesmo na questão da implantação do centro do Covid, né? Inclusive eu quero parabenizar a nossa população aqui de Mirassol do Oeste que durante os momentos de maiores crises, de maior estresse, a população de uma certa forma correspondeu também, atendendo aí ao pedido, a solicitação e até mesmo as leis que foram decretadas aí com medida de segurança e de proteção individual e por isso nós passamos, lamentamos profundamente as mortes que tivemos, infelizmente, são percas irreparáveis, né? Até o boletim de ontem, nós tivemos aqui em Mirassol do Oeste 32 mortes e infelizmente nós lamentamos profundamente e nos solidarizamos também com todas as famílias, mas também por um outro lado, eu quero aqui parabenizar o trabalho excelente e brilhante dos nossos profissionais da saúde que incansavelmente tem trabalhado aí praticamente dia e noite ali no centro do Covid, também no nosso hospital municipal e todas as unidades de saúde, os profissionais não mediram esforços e trabalhar arriscando a sua própria saúde para que a gente passasse com menos estresse por esta pandemia tão terrível que tem assolado o Brasil e o mundo. Pastor, aproveitando isso, é claro, é isso, dando aí uma pincelada do conselho que foi feito e aqui também o senhor, como passou com o presidente do conselho, deixasse aí uma mensagem para toda a população de Mirassol do Oeste para 2021, findando aí o final do ano de 2020. Então, a mensagem que eu deixo é o lar é o reinado do pai, é o mundo da mãe e o paraíso das crianças. Mais uma vez, o lar é o reinado do pai, é o mundo da mãe e o paraíso das crianças. Então vamos celebrar a vida no núcleo familiar, vamos exaltar a família, a importância da família para todos nós.